O que é melhor na vida? A planície aberta. Um cavalo veloz. Balcões em seu punho. E o vento em seus cabelos. Errado! Conan, o que é melhor na vida? Esmagar os seus inimigos. Vê-los fugir para sempre. E ouvir o lamento de suas mulheres. Turn up, lua! Turn up, lua! Turn the ball!